Olá, criançada! Tudo bom com vocês? A Pró espera que esteja tudo bem com vocês, com a Pró tudo bem. Espero que estejam todos bem de saúde, seguros, tá certo? Então vamos para mais uma aula. Então já organiza o seu ambiente de estudo, sua garrafinha com água e seus materiais, tá joia? Então vamos para a nossa aula de número 34. É a aula com o título Palavras e Ritmo, certo? Então nós vamos estudar agora um texto, né? Que tem ritmo, será que tem música? O que será que a gente vai analisar na aula de hoje? Vamos ver? O objetivo da aula de hoje, né? O que vocês, quem a Pró espera que vocês aprendam com a aula de hoje é vocês cantarem cantilhas de roda, observando a melodia e o ritmo que elas têm, certo? Então vamos lá. A Pró, né, para relembrar, lembra que a Pró começou com vocês sobre as cantilhas de roda? Aí a Pró trouxe essa imagem aqui para lembrar, né, das cantilhas de roda que a gente canta lá na escola e a gente lembrar, né, que infelizmente a gente não tá mais podendo cantar, pegar nas mãos uns dos outros, né? Mas não impede que a gente cante as cantilhas e que a gente faça, né, o movimento da aula, certo? Então vamos lá, ó. As músicas cantadas durante as brincadeiras são conhecidas como cantilhas. Lembra que a Pró já começou isso com vocês? Pois bem. E muitas delas são passadas de geração em geração. Ou seja, vai passando de pai para filha, de mãe para filha, de avó para neta, né? Então uma pessoa vai ouvindo, gostou, ensina para outra, ensina passando. E aí nessa passagem de uma geração para outra geração, as músicas, as cantilhas, elas sofrem mudança, né? Elas sofrem operação na letra, na forma de cantar, né? Do jeito que canta. E isso é muito legal, né? Isso faz parte da cultura popular. A gente vai ouvindo, vai mudando, porque não tem um autor, não tem um dono da música, né? É uma música de domínio público. Ou seja, todo mundo pode cantar livremente, né? Se divertir, se alegrar, tá certo? E aí, né, para a nossa aula de hoje, como a gente vai falar sobre palavra e ritmo, a Pró trouxe uma música muito legal, numa versão cantada pelo grupo Palada Cantada, em que eles, né, mudam um pouco a letra, mudam um pouco o ritmo, a forma como eles cantam a música. E eu espero que vocês tenham. E aqui, ó, o nome da música é, ó, A Barata Diz que Tem. Tá certo? Quem conhece essa música? Eu tenho certeza que vocês conhecem. Quem aí gosta dessa música? Eu gosto muito dela, acho muito divertida. Vamos lá? Vamos assistir? A Barata Diz que Tem. Sete saias de filó. É mentira da Barata. Ela tem é uma só. Ela tem é uma só. Ela tem é uma só. A Barata Diz que Tem. O anel de formatura. É mentira da Barata. Ela tem é casca dura. Ela tem é casca dura. Ela tem é casca dura. A Barata Diz que Tem. Uma cama de marfim. É mentira da Barata. Ela tem é de capim. 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 A Barata Diz que Tem. Um sapato de veludo. É mentira da Barata. Ela tem o pé peludo. Ela tem o pé peludo. Ela tem o pé peludo. A Barata Diz que Tem. O cabelo cachial. É mentira da Barata. Ela tem coco rapado. Ela tem coco rapado Ela tem coco rapado A barata diz que tem um celular lá do Japão É mentira da barata Ela liga do orelhão Ela liga do orelhão Ela liga do orelhão Então, agora a gente vai ficar de olho no texto O que a gente pode entender desse texto? Porque a cantiga é um texto, né? Lembra que a Bela falou? E tudo aí que a gente consegue ler, que a gente consegue observar É um texto, até a gente mesmo é um texto A gente fala coisas, o nosso corpo fala coisas E essa cantiga é um texto E a gente agora vai tentar entender um pouco dele, tá certo? Então, eu trouxe algumas perguntas para vocês A primeira é Quem é a personagem principal dessa cantiga? Quem é que aparece aí na letra dela? A gente fala dela o tempo todo Quem é? A barata, exatamente E aí, o que é que acontece nessa cantiga? A barata fala o quê? Acontece o quê com ela? A barata o tempo todo, né? Fala mentira, né? O tempo todo ela está dizendo Que ela disse que tem uma coisa Mas na verdade ela tem outra Diz que ela mora em um lugar Mas na verdade ela mora em outro, né? Então, o tempo todo a barata está contando mentiras sobre ela E aí, a Pró tem outra pergunta para você O que é uma mentira? Dá para parar para pensar sobre isso? O que é uma mentira? Né? Mentira é a falta da verdade Ou seja, você falar que uma coisa Que é uma coisa é algo Quando na verdade ela não é Por exemplo, quando ela diz Que ela tem sete saias Mas na verdade ela só tinha uma A verdade, ela não disse Ela falou outra coisa sobre ela Então, ela mentiu, né? Vocês já contaram alguma mentira? Conta para a Pró E aí, o segredo nosso aqui Alguém já falou alguma mentira? Hum, ó E aí eu tenho outra pergunta para vocês Por que será que a personagem da cantiga mentia? Por que será que a barata mentia? Vocês já pararam para pensar? Será que ela queria contar uma história para outra pessoa? Será que ela queria Mostrar para as pessoas que ela era diferente? Por que será que ela mentia? Será que é porque as pessoas não gostam de barata E ela queria que as pessoas gostassem dela? Será que a barata pensa Que se ela tivesse o sapato de beludo Um anel de formatura Sete saias Que ela morasse no Japão Será que assim as pessoas não gostassem da barata? Será que é por isso, gente? Vamos pensar? E será que ela precisaria Dessas coisas todas Que as pessoas gostarem dela? Já pararam para pensar sobre isso? E aí, ó Por que? Aí a gente falou da barata, né? Que estavam mentindo E por que será que as pessoas mentem, né? Será que é pelos mesmos motivos que a barata? Será que é para tentar ser uma coisa que não é? Será que é para as pessoas gostarem? E será que a gente precisa fazer isso tudo Para as pessoas gostarem da gente, né? Será que não é melhor a gente ser nós mesmos? Nós sermos nós mesmos, né? É sempre melhor a gente falar a verdade Sempre melhor nós sermos sinceros, né? Sermos honestos com as pessoas e conosco mesmo, tá bom? E aí, ó O que a mentira pode provocar nas relações com as pessoas? Já pararam para pensar nisso? Porque lá na cantiga, né? A gente não vê que a barata está conversando com ninguém Só que as pessoas fazem o quê quando a barata fala mentira? As pessoas, como lá na canção, né? No Palavra Cantada, eles ficaram rindo, né? Então, quais são as reações, né? Que as pessoas, quando as pessoas falam uma mentira Qual é a reação das pessoas ao ouvir uma mentira? As pessoas riem? As pessoas ficam felizes quando escutam mentiras? O que é que vocês acham? Quando alguém, ó Como a própria perguntou aqui Alguém já mentiu para você? Como você se sentiu, né? Quando essa pessoa contou essa mentira para você? Você quis rir? Ou você ficou triste? Você ficou chateado? Como foi que você se sentiu? Será que é bom quando alguém mente para a gente? Já aconteceu com a própria Ela não curtiu muito não, viu? Não é bom quando mente não A própria sempre quer Espera que fala a verdade, né? Com a gente Quando a própria estava na sala de aula com os alunos A própria sempre falava isso É melhor sempre a gente falar a verdade Curte o que custa Doa o que doei, né? É melhor sempre a gente falar a verdade E a gente vai estar sendo sincero Vai estar sendo honesto É sempre melhor A gente ter nossas relações assim Não é isso? E aí, ó A gente vai continuar conversando sobre a canção E aqui a Pró trouxe, ó A letra da canção Vocês lindam daquela aula Que a Pró mostrou para vocês Os tipos de escrita? E a Pró está mostrando Quem consegue me dizer Que tipo de escrita é esse? Ó o que está aqui Que a Pró está usando no slide Será que é a escrita cursiva? Aquela que a gente escreve à mão? Será que é? Não, né? Não é a escrita cursiva Também não é a escrita minúscula De imprensa minúscula Essa aqui é a letra bastão, né? A gente chama na escola de letra bastão É a letra maiúscula, né? Que a gente consegue ver Todas as letrinhas separadinhas E a Pró colocou a letra aqui Além disso, a gente consegue ver, ó Esses pedacinhos aqui Que a gente divide a música A Pró já falou com vocês Que a gente divide as músicas Os poemas Quem lembra como é o nome Desses pedacinhos aqui, ó Que a gente divide os peixes Os poemas e as músicas Quem lembra qual é o nome? São as estrofes Muito bem, ó E aí cada linhazinha dessa aqui, ó Aqui Essa aqui de baixo Cada linhazinha dessa Cada frase dessa É um verso da estrofe, né? Que aí juntas Elas formam a letra da música O poema, certo? Então agora a gente vai A Pró vai ler com vocês A gente já cantou lá A versão de palavra cantada A Pró vai ler aqui E pra vocês acompanharem Junto com a Pró vai ler tudo Tá certo? Então, ó A barata diz que tem Sete saias de pilô É mentira da barata Ela tem É uma só A barata diz que tem É mentira da barata Ela tem a de capim É mentira da barata É mentira da barata Ela tem a de capim Rá, 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 rá Ela tem a de capim A barata diz que tem Um sapato de beludo É mentira da barata Ela tem o pé beludo Rá, 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 rô, 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 ela tem o pé peludo Rá, rá, rô, 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 ela tem o pé peludo A barata diz que tem o cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem é coco rapado Rá, rá, rô, 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 ela tem coco rapado Rá, rá, rô, 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 ela tem coco rapado Rá, 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 rá E aí continua, ó, rá, 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 até terminar Conseguiram acompanhar a leitura com a pró? Agora a gente vai observar um trechinho, alguns trechinhos da música, tá certo? Vocês perceberam que ao longo da música ela vem repetindo algumas palavras aqui no final Repetindo, aqui também repete, ó, várias palavrinhas que são iguais, ó, capim, ó Aqui o rapado, ó O peludo, estão vendo que são iguais as palavrinhas? Pois é, agora a gente vai analisar no texto e vocês vão observar melhor, tá certo? Aqui, olha, o que ela colocou a baratinha com sua saia de filó, né? Com uma saia só que ela tem E a gente vai ler essa estrofe e a gente vai analisar algumas coisas, tá certo? Então aqui, ó A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem, é uma só Rá, 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 rô, rô, rô Ela tem, é uma só Rá, rá, rô, rô, rô Ela tem, é uma só Conseguiram acompanhar com a pró? Aí? Pois é, a gente leu lá e agora a gente cantou E vocês viram que enquanto a pró foi cantando À medida que a pró foi cantando, nós fomos acompanhando Cada pedacinho que a pró ia cantando A pró ia marcando, fazendo a leitura com você Agora, será que vocês conseguem me dizer Quais são essas palavras que a pró finalizou aqui? Essa e essa Vocês conseguem? Bora tentar ler Vocês já sabem de qual é essa música Que a pró já cantou, a gente já ouviu Então já está bem pesquinha Então a gente vai tentar ler E vocês vão me dizer que palavra é essa que está aí Sinalizada, certo? Então vamos lá, ó A barata diz que Tem o quê? Sete saias de Filó Então essa palavra que está aqui, ó Sinalizada, é a palavra sete E essa que está aqui, é a palavra Filó Olhando aqui no texto Qual é a palavra que rima com filó? Você consegue ver? Olha aí Qual palavra que rima Que tem a mesma escrita e o mesmo som Que a palavra filó Mesma escrita não O final dela, né? Que não é escrita do mesmo jeito Ó A palavra só, né? A sílaba só Ró Ró Elas estão se repetindo Tá vendo? Então, ó Ela tem É uma só Vai rimar com Filó E essa palavra aqui Que a profissionalizou agora? Que palavra é a que a profissionalizou para vocês? É a palavra Barata Exatamente, ó Barata Muito bem Vai marcar aqui outro texto Para a gente ver, certo? Ó A barata Diz que tem Um anel de formatura É mentira da barata Ela tem É casca Dura Rá 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 Ró 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 Ela tem É casca Dura Rá 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 Ró 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 Ela tem É casca Dura Ó Essa palavra aqui Que a profissionalizou Que palavra é essa? Vocês conseguem lembrar? A gente lê no instante Olha aí o som A letrinha que ela começa E pensa no som que ela produz E aí pensa Que palavra é essa Que aparece na canção Na cantiga Bora ver se você acertou? Bora ler de novo Até chegar nela, ó A barata Diz que Tem Um Anel De Formatura Você conseguiu ler essa palavra? Foi grande? Foi difícil pra você? Ou foi fácil? Eu espero que tenha sido fácil E essa aqui agora? A gente acabou de ler Será que você lembra qual é? Bora ver de novo, ó A barata Diz que Tem Um Anel Muito bom Vocês conseguiram, gente? Põe pra prova Se vocês estão conseguindo ler Tem outra aqui, ó Que palavra é essa? Que a profissionalizou? Vamos ver, ó A barata Diz que tem Um anel De Portatura É mentira Da barata Ela tem É Casca Dura Muito bom Deixa eu provar Esse sinalizou Ah, outro Outro estrofo agora, hein? Já vai, ó Quero que vocês me digam Que palavra é essa? A gente vai cantar E quando chegar Vocês falam bem alto Tá certo? Bora lá, ó A barata Diz que tem Uma cama De De que? Marfim Vocês sabem o que é marfim? Marfim É como se fosse uma 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 coisa preciosa, né? Não é um capim É algo precioso É como se fosse uma Um mineral, né? Um mineral precioso É como se fosse, não é um mineral precioso Então, ó É muito caro Seria uma cama Muito cara Então, ó A barata Diz que tem Uma cama De Marfim Vou marcar outro aqui, hein? Outra palavra Essa aqui, ó Pra vocês me dizerem O que ela significa Deixa eu ver se tem mais alguma Pronto Pra vocês me dizerem O que significa Tanto essa Quanto essa, hein? Quando chegar nessa parte Vocês falam bem alto Que é pra ouvir daqui Vamos lá Bem altão Ó A barata Diz que Tem Uma Uma o que? Cama Ó Uma cama De Marfim É mentira Da barata Ela tem É de 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 Capim Muito bom Isso Ó A A Pró Tá observando aqui, ó Que o Marfim É um É um minério, né? É um É um São as presas De animais, né? E eles Pusam bem caro, né? Vamos lá Deixa eu ver se tem mais algum aqui Isso Já pra sinalizar Que a gente vai fazer a leitura Eu quero ver quem vai acertar, tá bom? Pronto Essas três, ó Essa Essa e essa A gente vai fazer o mesmo exercício Que vocês vão falar bem alto de novo Então bora lá, ó A barata A barata A barata A barata A barata diz que tem A barata diz que tem O que? Sapato, ó Sapato De 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 que? Veludo De veludo É mentira Da barata Ela tem É O pé Peludo Muito bom Vocês conseguiram, gente? Conseguiram ler aí? Muito bom Aí percebam, ó Que veludo Combina com Peludo Lembra que a Pró falou? Que Ela Tem rima, né? Nessa cantiga de roda E é Tem Toda estrofa E tem O pés Que estão rimando Um com o outro Tá certo? Vou sinalizar aqui outras Tá bom? Pra vocês virem Na hora que a Pró passar o cursor Pra vocês lerem A joia Vocês estão me ajudando aí Eu tô ouvindo aqui Algumas vozes Eu quero ouvir As vozes das meninas Quem é que tá gritando mais alto? Menino ou menino? Bora lá Ó A barata A barata Diz Que Tem O O quê? Que palavra é essa? O cabelo Cacheado Ó Cacheado É mentira Da barata Ela tem O quê? Coco Ó Coco Rapado A Pró já deu uma dica Rapado Rá 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 Ró Ró Ela tem Coco Rapado A gente leu lá em cima Né? Ajudou vocês aí Ficaram com a pesca Conseguiram? Que bom Agora ó A Pró sinalizou aqui pra vocês Essa palavrinha Ró Esse Ró Na cantiga aí Da baratinha Da barata O que é que esse Ró Tá representando? Tá representando O som da Risada É Lenta lá na canção Quando a gente ouve lá no início Quando ele fica Ró 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 Rá 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 É a risada O som da risada O som da risada O Ró Feito Ou numa trofeia Por exemplo Quando tem O som do carro Aquela música Que a gente canta Do carro andando Pela cidade Que aí faz o som Da bozina Faz o som do pneu Né Então Em algumas cantigas Tem Né Esses sons Né E é aqui Nessa cantiga O Ró E o Rá Né Representam a risada Que as pessoas fazem Quando ouvem a mentira Da barata Né Ó a baratinha E aí A Pró Vai fazer um outro Desafio com vocês Eu quero saber Quem aí Vai conseguir ler aqui Qual dessas palavras Onde é que está escrita A palavra Barata O nome dessa imagem Aqui Ó a Pró Vai mostrar A imagem E a palavra Eu quero saber de vocês Me fala aí Onde é que está escrito A palavra Barata Certo? E aí pra isso A gente vai ter que ler As três palavras Pra vocês me dizerem Onde é que está escrito Barata Tá certo? Então vamos ler A primeira aqui Ó Será que está escrito Barata Nessa Nessa primeira Quem acha que sim Quem acha que não Por que é que não está Escrito barata aqui? Barata começa com essa letra Com P A gente fala Pá Pá Ou é Bá Então não é com essa aqui Então vamos ler Que palavra é essa Ó Pa Ra Da Parada É o nome dela? Não, né? Então não é essa Vamos ver se essa aqui Hum Barata Ó Começa com a letra B Essa aqui começa com a letra B também? Começa Ó Tem duas com a letra B Mas será que é barata Isso aqui? Vamos ver, ó Termina com a letra A Ó Vamos ver Bá Tá Bá Tá Tá Então não está escrito Barata Barata aí também, né? Aí a pró de novo vai dar essa dica pra vocês Não é porque não foi as duas primeiras que vai ser a última Tem que conferir Então vamos ver se é Só Bá Rá Tá Certo? Mesmo sobrando aquela letrinha Vocês têm que conferir Tá certo? Porque senão Vai que a pró está patrolando vocês, né? E eles podem errar Então vamos ver se está certo Isso Barata Tá certo? Você acertou aí? Vamos pro próximo, ó Ah, baratinho de novo O que é isso aqui que está na imagem? É um sapato Vamos procurar onde é que está escrito sapato aqui Primeiro, sapato A gente começa com o som dela Qual é o primeiro som? Desculpa Tá, né? O som do si juntinho com o lá Então, ó Sapato Então vamos lá A gente já vai eliminando, né? Aqui está começando com si Então pode ser essa palavra Aqui está começando com si Não está, né? Então, essa aqui, ó Começa com si Então pode ser ou essa ou essa Vamos ver essa aqui pra gente eliminar logo, ó Patada Tá, então não pode ser isso Será que é essa, ó? Sapo Não é sapo Então, ó Sapa Tô Você acertou? Isso Vamos ver mais uma, ó Isso aqui é desenho da saia, ó A palavra saia aqui Saia E a última, ó A última, ó Anel, ó A Nel Vamos ver aqui Essa palavra, ó Ama Então a gente, quando for fazer a leitura É importante a gente ver a letra inicial da palavra E a letra final Então aqui Anel A gente, quando fala A gente ouve, né? O som da letra U Parece que é a letra U que tá no final Mas é porque A letra L, né? A letra com som do L No final de algumas palavras Ela tem o som do U Né? Por exemplo, mal Logo, mal Parece que tem um U no finalzinho Mas é a letra L Então, ó Anel Certo? Então Essa é a dica que a PRO dá pra vocês E toda vez que vocês forem ler, né? As palavras Vocês irem acompanhando com o dedinho Vocês verem, acompanharem a letra das músicas E aí vocês irem acompanhando, né? O ritmo da música E isso Tem logo o mal, né? O mal Tem o mal com o U e o mal com o L Né? Então a gente observar o som Que a gente vai Que a gente tá observando Nessas palavras E conferir direitinho na escrita dela Tá certo? Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje Que vocês tenham acompanhado Comenta aqui o que vocês acharam da aula Tá certo? Vocês conseguiram ler as palavras direitinho Um beijo A PRO está ficando por aqui Até a próxima aula Tchau, tchau